Só você não vê, finge que não sabe, eu estou sofrendo por causa de você. Só no que não vê, luzes da cidade, e eu me sinto só, por causa de você. E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer, que a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço pra uma estrela, pra te convencer em mim, que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. E eu te quero tanto, 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 tanto que nem sei dizer, que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Que eu não sou ninguém sem você, e não há você sem mim. Você é luz, terra estrela e rua, manhã de sol, meu iaia, meu iô iô iô. Você sim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, terra estrela e rua, manhã de sol, meu iaia, meu iô iô iô. Você sim, e nunca meu não, quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carme, me põe na boca, me ama no chão. O que o meu não, quando, meu iô 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 iô. E quando sai de mim, né, leva meu coração. Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, luz, você é luz Terra, estrela e luar, luar, luar Manhã de sol Meu iaia, meu ganhou Você sim e nunca, meu não Quando tão louca me beija na boca Me ama no chão Quando tão louca me beija na boca Me ama no chão Mais Tá no nosso CD Muita gente gosta do milionário Os Incríveis E nós também gravamos o milionário Eu deixo vocês Com o nosso maestro Teotô nos teclados O Evandro na sanfona Rodrigão chega mais com a guitarra Atendendo em vários pedidos É o som do milionário Eu deixo vocês Eu deixo vocês Eu deixo vocês Amém. 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 Os incríveis. Os incríveis.